Olá, eu sou a Zana, fundadora da Escola de Noz, e nessa aula eu quero te ensinar a fazer uma decoração de macramê fácil de fazer. Pra fazer essa peça, eu escolhi dois tipos de linha. Eu escolhi o cordão de algodão de 10 milímetros e o barbante 24 fios. Se você quiser saber onde eu compro o meu material e comprar o material igual, o link tá aqui, aqui embaixo, na descrição do vídeo. E se você comprar os seus materiais iguais aos meus, nesse link onde eu tô colocando aqui, você vai ajudar o meu canal, porque é um link afiliado. Beleza? Então agora, vem pra cá, que eu quero te mostrar todo o material que você vai precisar pra fazer essa peça. Pra fazer essa peça, a gente vai precisar de fita métrica, uma tesoura amolada, a gente vai precisar também de uma argola de madeira, e aqui eu tô usando uma argola de 7 centímetros de diâmetro, um cordão de algodão de 10 milímetros, na medida de 1 metro e 10. Um outro cordão de 10 milímetros, na medida de 3 metros e meio. Depois você vai precisar também de 30 cordões de 60 centímetros, só que aqui eu tô usando o barbante 24 fios. E por último, um cordão de 1 metro, que é do barbante 24 fios também, que é pra gente finalizar a nossa peça. Agora que eu já te falei tudo que a gente vai precisar, vamos começar a fazer essa peça. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar os dois cordões, o de 1 metro e 20 e o de 3 metros e meio. Bom, vamos pegar o de 3 metros e meio, que é maior, vamos unir as pontas. Ah, e eu tô aqui com uma fita na pontinha desse cordão de 10 milímetros, porque ele é um cordão que ele se desfaz, olha só, ele vai abrindo, ele é muito fofudo, então ele vai abrindo. Se você quiser fazer isso, colocar um adesivo aqui, ó, na beiradinha, pra que ele não abra, isso é legal. Bom, unir as pontas, vou achar o meio. Achei o meio, e aí, ó, o meu cordão de 1 metro e 10 também já tá aqui no meio certinho. Eu vou pegar esse cordão maior e colocar aqui, ó, por cima do menor, meinho com meinho, tá? Então vai ficar assim, ó, tá certo? Feito isso, eu vou passar esses dois cordões aqui pela argola de madeira pra fazer o nó de laçada, dessa forma, ó. Passei, e é importante você segurar pra ele não soltar aqui essa marcação que a gente fez. Passei, lá atrás eu vou abrir e vou puxar isso aqui tudo. Devagar. Ó, puxar e apertar. Na hora de apertar, o importante é você conferir que aquela linha menor de 1 metro e 10, quando a gente dobra, né, ela tem que ficar aqui, ó, entre as duas linhas maiores. Mostra aqui, André. Tá vendo? A linha, ó, as duas linhas menores ficam no meio e as maiores ficam soltas na ponta. Agora a gente vai começar a trabalhar aqui com o nó DNA. E o nó DNA a gente trabalha da seguinte forma. A gente pega a linha da direita, passa por baixo das duas linhas do meio e por cima da linha da esquerda, formando um P. Tá vendo que tem uma letra P? Essa linha da esquerda vem aqui pra dentro do P. E aí a gente puxa. Devagar. E a gente aperta. Quando eu falo aperta, é só trazer o nó pra cá. Essa linha, ela é muito volumosa, então você não vai apertar, apertar demais. E é só continuar esse movimento, tá? Sempre o P. Nó DNA a gente faz sempre pro mesmo lado. E o que que vai acontecer? Por que que eu chamo ele de nó DNA? Ele é um nó que vai fazendo um movimento espiral. A partir do quinto nó, talvez aqui com o cordão mais grosso, mais espesso, ele a partir do terceiro nó já começa a querer se virar e fazer esse movimento espiral. Tá? E aí por isso depois fica aparecendo uma cadeia de DNA. Por isso que eu chamo ele de nó DNA. Então a gente continua fazendo o P. Ó. Pego a linha da direita, passo por baixo das duas do meio e por cima da linha da esquerda. Essa linha da esquerda vem pra dentro do P. E a gente puxa e aperta. Olha. E vai continuar fazendo o P. Tá? Então a gente continua fazendo o P até mais ou menos essa linha maior se igualar com a menor. Tá? Chegar perto dela. É só continuar fazendo o P. Ó. Você vai perceber isso. Puxei. O importante é você fazer sempre o P. Tá? Você não pode fazer outro movimento. Senão você não faz o nó DNA. Olha o que eu te falei. A partir do quinto nó, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Ó. No quinto nó ele já tá querendo girar. Tá vendo? Não parece uma cadeia de DNA? E aí a gente vai... Ó. A gente continua fazendo o P. O importante é você sempre segurar a linha da direita e passar por baixo. Trazer a linha da esquerda pra cá. E apertar. Continuamos fazendo o P. Sempre fazendo o P. Não tem mistério. Ó. E a cadeia de DNA vai se formando aqui. Olha que bonito. É só trazer fazendo o P. Olha lá. Que bonito. Eu não tô soltando essa linha aqui, porque é a linha do lado que eu estou fazendo. Mas ele tá girando, tá vendo? Ele precisa girar, porque é o movimento que ele faz. Então, o que eu faço? Eu giro junto. Ó. Se ficar difícil, e aí eu trago pra cá, continuo fazendo o P. Mas eu tô com a mesma linha que eu comecei. Tá? A linha da direita. Sempre a linha da direita. Ó. Lembra que eu te falei que as linhas vão se igualar? Elas vão ficando próximas. Olha só. E a gente vai fazer isso aqui. Olha que bonito. Ó. As linhas já se igualaram. Olha aqui, André. Mostra. Tá vendo que as linhas já se igualaram? Olha que bonito que tá isso aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente fez, então, nó DNA por... Vamos medir aqui, ó. Por 27 centímetros. A gente até pode fazer mais dois pra gente poder fechar em 30 centímetros. Não tem importância se essa linha, ó, ficar um pouquinho mais curta. Olha lá. Mais dois nós. E a gente fecha aqui essa medida com 30 centímetros. Sabe o que a gente vai fazer agora? Eu vou tirar essa fita daqui. Não preciso mais dela. E aí a gente vai pegar agora aqueles 30 cordões de barbante. É importante que eles estejam assim, mais ou menos, todos igualados nas pontas. Na hora que a gente pendura ali, às vezes ele sai do lugar. Deixa eu tentar igualar de novo as pontas aqui. A gente vai tentar igualar todas elas. Mais ou menos, porque depois a gente acerta, tá? E aí a gente vai trazer aqui, ó, e achar o meio disso tudo. Tá? Dá uma desigualada nas pontas, mas não tem problema que depois a gente vai acertar isso aqui. Olha só, a gente tem isso aqui, tá? Terminamos aqui. Com o nó DNA. Então a gente vem com os barbantes, com os 30 cordões de barbante. Já dobrados ao meio. A gente vem aqui no meio desse trabalho todo. Ó, no meio do nó DNA. Tô levantando aqui, ó. Vou colocar o meinho aqui. Vou pegar... As pontas aqui do nó DNA e vou dar um nó. Bem apertadinho. Bem apertadinho. Tá? Depois que eu fiz isso... Eu trago essas pontas aqui pra dentro. E aí eu vou, ó, descer com os barbantes. Essas pontas aqui vão ficar aqui dentro. E eu posso até, ó, igualar elas aqui agora. Isso aqui é o cordão de algodão de 10 milímetros, tá? Ó. Porque eles vão ficar presos aqui dentro. De todo esse barbante. Olha aqui. Ó. Tá tudo aqui na minha mão. Eu vou juntar tudo aqui agora. Todo esse barbante. Depois que eu prendi isso aqui tudo dentro da minha mão. E debaixo dos barbantes. Eu vou segurar bem firme aqui. E vou fazer um nó escondido. Tá? Ó, tá tudo seguro aqui. E eu vou com aquele cordão de um metro. Vou fazer aqui um nó escondido. Vou segurar aqui, ó. Debaixo do meu dedão um pedaço. Vou deixar aqui pra cima esse pedaço. Vou fazer a volta nos meus dedos. Faço uma volta. Ó, aqui a volta. Faço uma volta. E com o restante do cordão eu vou fazer voltinhas aqui, ó. Bem apertadinhas. Tá? Apertando isso aqui tudo, ó. Uma. Duas. Três. Essas voltas têm que estar bem firmes e bem próximas uma da outra. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Olha lá, que bonito. Ainda posso dar mais uma volta. Mas sete voltas já é suficiente, tá? E aí, ó, na última volta, a gente passa essa linha que sobrou por dentro daquela argola que a gente fez. E a gente vai puxar lá em cima. Aquele pedacinho que a gente deixou, é pra gente puxar agora e trazer esse nó aqui pra dentro e ele vai ficar escondido. Então, eu vou puxar, ó. Tô puxando e vou levar esse nó aqui pra dentro. E tem que puxar e apertar bem. Pra ele ficar firme, ó. Ele fica bem firme. Esse excesso eu vou tirar. Dou uma leve puxadinha e tiro o excesso aqui em cima também. E agora, eu tenho aqui, ó, o que que a gente fez aqui? Um tassel. Olha lá, que bonito. A gente tá terminando esse colar de parede com nó DNA num grande tassel feito de barbante. Agora, o que que a gente vai fazer? Acertar esse barbante aqui, tá? Acertar a franja do nosso tassel. Por isso, a gente precisa ter uma tesoura amolada. A gente vai abrir bem aqui, ó. E se você tiver dificuldade com isso, você põe em cima de uma mesa, põe uma fita adesiva pra marcar e aí você vai cortando. Acerta as pontas aqui, ó. Fugiu da minha mão, vamos pegar o restinho aqui, ó. E olha lá, que bonito. Olha que lindo, um grande tassel e voilà, tá pronta a nossa peça. Olha que coisa mais linda que ficou essa peça de macramê pra você decorar a sua casa. Você pode pendurar na parede, pode colocar em cima de um móvel, em cima da mesa, no cantinho do café, na sua cozinha, na porta do seu quarto. Onde você quiser. Mas você vai decorar a sua casa com uma linda peça de macramê. Se você gostou de aprender essa peça e quer aprender mais peças de macramê, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ser avisado toda vez que eu colocar um vídeo novo. E me segue também no Instagram, arroba osanamacramê, onde eu coloco vídeos diariamente pra descomplicar essa arte maravilhosa do macramê. E até o próximo vídeo.